Música Então vamos lá Quem levou hoje a melhor Quem ganhou esse fone No concurso de cosplay Aqui da BGS Foi a Ariane Ela estava de Akali Blood Moon Ariane Eduarda Estava de Akali Blood Moon De League of Legends Vem cá Ariane Ela desfriou no desfile das 15 horas E levou a melhor Pegou pra casa esse fone De Nintendo Switch Edição especial de Zelda Breath of the Wild Parabéns Ariane Parabéns Ela não volta Muito bem Música Daniel Vai levar pra casa e não vai entregar o fone Irmãos Ai o cara é uma lenda Você é uma lenda No mundo de videogame E ai a hora da premiação Daniel Prezina entregando o prêmio pra Ariane Congratulation É tipo É tipo Taranana 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 Queijo Arazela Manja Parabéns Parabéns Faz uma coisa aí Tira foto Faz uma coisa aí pro meu amigo É isso Brasil Game Show 2018 2018 Este é o palco Nintendo Switch Playzone Trazendo Daniel Prezina Ele que interpretou Johnny Cage Scorpion Sub-Zero Reptile Spunk Todo mundo Praticamente No Mortal Kombat 1 e 2 Especialista em artes marciais e ator Ele deu toda a sua contribuição na época Que Mortal Kombat saiu Com a performance de luta E é isso galera Hoje Às 19 horas A gente vai ter Fotos Sessão de fotos Com os mascotes da Nintendo Maio Luiz E DK Eles vão estar aqui Tirando foto Com quem quiser Então gente Pra você que quer tirar foto Com os mascotes Já vai ficando por aí Que às 19 horas Eles chegam Pra tirar foto Com a galera Ok Meu nome é Perola Luiz Hoje eu sou a Candela De Pokémon Go Mas amanhã Ela tem mais Concurso de cosplay Você que